O presidente Jair Bolsonaro disse que vai determinar a retirada da bandeira de escassez hídrica em novembro. Atualmente, a bandeira tarifária da energia elétrica é a mais cara. Bolsonaro afirmou que a partir do mês que vem, o preço da energia elétrica volta ao normal. Ele garantiu que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o fim da bandeira de escassez hídrica. A taxa passou a valer no começo de setembro para a conta de luz e representa um aumento de R$ 14,20 as faturas a cada 100 kWh consumidos. Meu bom Deus, nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento das Minas e Energia, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, pedir não, determinar que ele volte à bandeira ao normal a partir do mês que vem. Apesar das chuvas, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Siocchi, disse nesta quinta-feira que o volume de chuvas registradas ainda não resolve o problema de escassez hídrica. Segundo ele, com uma situação mais confortável, as termoelétricas mais caras podem sair, mas a mobilização deve continuar. O objetivo das bandeiras tarifárias é remunerar o uso de usinas termoelétricas, que têm custo mais alto. Elas foram acionadas por causa da seca, que diminuiu o reservatório das hidrelétricas e prejudicou a geração de energia. O país registrou em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. O país registrou em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 anos.